Com muita alegria, hoje nós estamos aqui no Colégio Santa Cruz, no nosso primeiro encontro da Pastoral Afro-Brasileira na Arquidiocese de Maringá. Temos aqui um número bastante expressivo, são 106 pessoas, de mais ou menos umas 15, 16 paróquias. Também temos a presença de alguns padres, temos a presença de algumas religiosas, irmãs, a presença de alguns seminaristas e muitas comunidades, como eu já disse. Que legal, eu fiquei realmente emocionado com esse encontro de hoje, sabe por quê? Porque nos anos 70, começamos aqueles hitos da Pastoral de Juventude, a primeira Pastoral de Juventude, a primeira. A gente tinha também, como das bandeiras, a questão do afrodescendente. O objetivo desse encontro é fazer, primeiro, tornar-se conhecida a Pastoral Afro-Brasileira na Arquidiocese de Maringá. E com a proposta de que, vindo essas pessoas, dessas outras comunidades, elas possam estar levando essa pequena semente que nós estamos lançando aqui, para ser plantada lá na sua comunidade e, quem sabe, com isso, dar início à formação de um grupo e, quem sabe, com um pouco mais de tempo, a formação da Pastoral Afro-Brasileira. O trabalho da Pastoral Afro-Brasileira tem um significado muito especial para a Igreja Católica, porque é uma forma, um caminho dela atuar junto a essa parcela significativa da população, que logo mais somará mais da metade do povo brasileiro. Nesse trabalho eclesial, nós estamos buscando uma ação direta no sentido da inserção do povo negro na vida cidadã, na compreensão dos seus valores culturais e religiosos, que enriquece muito a vida e a missão da Igreja, e também na compreensão do trabalho do discipulado missionário, que foi um grande clamor do documento de Aparecida. A nível do Brasil, nós encontramos muita riqueza, mesmo na diversidade da presença dos negros. Se nós olharmos o trabalho da Pastoral aqui na região sul, ele tem um aspecto, uma dimensão. Olharmos no norte e nordeste, tem outra dimensão, outros aspectos que são importantes. Tudo isso diz dessa riqueza, dessa diversidade, que marca a Igreja Católica de uma forma muito positiva, de uma forma extremamente enriquecedora. No encontro de hoje, nós trabalhamos primeiramente o ver, o ver a nossa realidade, a realidade do afro-brasileiro. Então, vimos um pouco pela manhã as desigualdades raciais no Brasil. Depois, no segundo momento, trabalhamos a questão do julgar, a partir da palavra de Deus. Diante desses desafios que a comunidade afro encontra na sociedade, o que a palavra de Deus nos diz? Qual é a luz que ela nos dá? E no terceiro momento, que é o agir, a proposta, então, é o que nós podemos fazer? Diante desse questionamento, dessas luzes que a palavra de Deus nos traz, nos julgar, o que nós, enquanto afrodescendentes, podemos fazer para transformar essa realidade? Já que nós identificamos alguns desafios, alguns sofrimentos, e nós devemos ser o sujeito desta mudança. Começa por nós mesmos. Uma grande riqueza que nós também estamos colhendo é esse aflorar da consciência do nosso povo de se assumir enquanto negro, enquanto negra, numa postura bem propositiva. Não mais uma postura envergonhada de ser negro, de ser negra, mas de uma postura extremamente positiva. Quer dizer, eu sou negro, pertenço à tradição negra, gosto disso e quero agir na igreja católica enquanto negro. Isso nos enriquece muito. É uma positividade que vem crescendo cada vez mais. Quando você encontra crianças, jovens, adolescentes, participando dos encontros, somando isso junto com os adultos, os idosos, isso para nós é extremamente significativo e dá mais força, dá mais coragem para continuarmos nesse trabalho, nessa missão. Nós somos corpo, alma, espírito, matéria. Então, a espiritualidade, quando a nossa história há um vazio, não estamos ligados às nossas raízes ou não conhecemos, ou desconhecemos as nossas raízes, a nossa espiritualidade também fica manca. A partir do momento que eu tomo conhecimento da minha história, das minhas raízes, há uma grande chance de que a minha espiritualidade seja uma espiritualidade mais integradora, que me ajuda a crescer, que me ajuda a entrar em contato com Deus, mesmo a partir da minha história de vida, da minha família, da minha comunidade, da minha cultura. O Pastoral Afro tem o objetivo de, primeiro, organizar o povo afrodescendente, para que eles tomem consciência da sua história, da sua cultura, das suas raízes, e a partir daí, então, fazer valer também os seus direitos e ser respeitado na sociedade, como devem ser todos respeitados. Música Música